Fala galera, beleza? Sou o Dias, bem-vindos a mais um vídeo da Romance Down TV Mais um adendo aí, falando do capítulo 866, falando um pouco mais, né? Porque eu já fiz o vídeo ontem Mas antes, cara, galera, catarse.me barra Dias Cara, meu projeto de ir pro Japão e mostrar pra vocês tudo que tem lá de on-piece Durante o aniversário de 20 anos da série, galera Tem Universal Studios Japan, Tokyo Peace Tower, Mugiwara Store Vários outros locais que eu quero visitar pra vocês Exposição da Jump, 50 anos, tá tudo lá no projeto Mas, galera, preciso da ajuda do fandom, preciso da ajuda de vocês 10 reais aí, 10 reais hoje em dia, infelizmente, é troco de pão Eu sei que tem gente que pode doar, tem gente que não pode doar Eu agradeço a ajuda, mas quem puder doar, eu agradeço imensamente Tem recompensas muito legais no projeto Visita lá Agradecimentos mais que especiais ao OPEX Pela divulgação, pelo co-patrocínio E agradecimento gigante ao Crunchyroll Brasil Comprou uma cota de patrocínio aí A maior plataforma de streaming de animes fora do Japão O on-piece lá toda semana traduzido de forma legal Então assinem a plataforma Obrigado aí, ó Catarse.me barra diz Vamos ajudar Estamos na reta final Falta 17 dias E, galera, estou me sentindo, né? No clímax de on-piece Tá tudo complicado Mas vamos vencer Vamos nessa E é isso aí Simbora agora falar Né? Teve esse capítulo aí Mostrou o Elbaf Mostrou uma galera que a gente já conhecia Mas eu decidi falar mesmo da Lin Né? Tipo Anomaline, né? Que é o título que eu dei aí pro vídeo Que é Big Mama É essa anomalia aí, né? Ela é uma criança monstra Ela é gigantescamente enorme Ela é forte pra diabo Né? A miséria que ela fez ali em Elbaf É inacreditável Um dos surtos alimentícios dela, né? Causado lá pelo jejum Pré-soustícia de inverno E, cara Eu tô vendo umas teorias aí Sobre a força dela Mas, na minha opinião Vai ser isso, cara Ela é alguém Com a força monstruosa De nascença E foi isso Não acho que ela tenha sido Experimento de nada E também não acredito Que nesse momento da história Ela possua os poderes Da Soru Soru no Mi Acho que a Soru Soru no Mi É um poder, né? Um ativo dela Que vem bem depois Na história dela E que agora Nesse momento Ela não comeu Esse Akuma no Mi A Soru Soru no Mi Nesse momento do flashback Ela tá com 5, 6 anos Aquilo que seja 5 anos Mas como passou 10 meses Então tem Esse desconto aí Então acho que vai ser só isso Ela é Uma pessoa que nasceu assim Esse Desastre natural Ambulante De nascença, né? Como tal capítulo E acho que as coisas Não vão se desenvolver Muito disso Não Esse é o drama dela, né? Foi o que causou Os pais abandonarem ela Tudo bem que Essas figuras Estão na vida dela Tanto os pais Quanto A Madre Carmel Falharam um pouquinho Na educação da mama Ela é bem egoísta Ela não tem Praticamente nenhum Trato social Assim Então talvez Se ela fosse Ensinada as coisas Como a força dela Pode machucar muito As pessoas Se isso fosse encaminhado De uma maneira legal Talvez Ela não teria se tornado A Big Mom Pirata Totalmente maléfica Que ela é Loucona E teria conseguido Vivir uma vida normal Sendo uma mulher Brutaça de forte Mas Aconteceu tudo O que aconteceu Esse jejum Não deu para ela lidar E aí Essa Provavelmente É a origem Das crises Alimentícias dela E achei muito legal Mas Fica com peninha Assim Do O que o destino Reservou para a linha Assim Tão jovem Tão Tão sofrida Já Tão fazendo merda Só falta Como tem gente Peculando Ela matar a Carmel Mas acho que Isso não vai rolar Não E É Eu ia falar outra coisa Aqui Mas a gente deixa Para outro vídeo E Por exemplo A gente viu Nessa saga Agora A memomemonomia Manipulação De memórias Mas eu não creio Que a Pulling Esteja tão envolvida Assim nessa história Mas que seria legal Algumas coisas Desse flashback Virem com um quê De mentira Seria muito maneiro Né Isso já aconteceu Antes Que se a gente Prestar atenção Primeiro flashback Da Da Rebeca Né Não existe o Kyrus Porque As memórias Foram alteradas Por causa da Hobby Hobby no Mi O Kyrus Virou brinquedo Ele foi esquecido Ali E depois Ele aparece No mesmo local Tem um painel Igual Isso é bem legal Então Não seria tão inédito Assim a gente Estar vendo um flashback Que é mentiroso De certa maneira Mas é isso aí Espero que vocês Gostem aí do vídeo Deixem o joinha Comentem Curtam E não deixem de passar Lá no Catarse Catarse.me Barra Dios Eu preciso muito Da ajuda de vocês Eu vou pro Japão Em agosto E eu quero poder mostrar Tudo pra vocês Nessa websérie E é isso aí galera Valeu Beijo Me liga Fui